Redução de estoque de 0 km usados aqui na Marcas Famosas. São mais de 400 veículos para você comprar neste final de semana. Porque eu sei que você está abarrotado de promoções, Richard. Estou queimando o estoque, aceita oferta. Está queimando mesmo, você vai ver, você vai conferir juntinho com a gente a queima que o Richard está fazendo aqui na Marcas Famosas. Vamos começar com a primeira, a queima? Isso, a primeira é o seguinte, é um Gol 16 válvulas, código 8375, básico. Esse carro, neste final de semana, eu estou fazendo R$ 17.300. Olha, R$ 17.300, não pode perder. Tem inúmeras opções aqui para você em 0 km usado também, mas você vai vir neste final de semana. O Polo Classic, Richard. O Polo Classic, para este final de semana, eu vou fazer R$ 26,5. Ele tem ar, direção, rodas e faróis de milha. Olha aí, está completinho. E trio elétrico. Maravilha, agora quer ver, ele tem aqui uma raridade, peça única, só tem este. Você que está querendo, olha, fique de olho e venha no sábado, seja o primeiro a fechar, porque só tem este, não pode ser o segundo. Com certeza. É o top dos tops, não é? Isso, esse é um Gol GTI 2.0, 16 válvulas. Esse carro é completo com airbag duplo, ABS, banco de couro e CD original de fábrica também. E o preço? Preço de R$ 38,5. Eu estava fazendo desconto de R$ 35,5. É, eu vi ali na placa. Então, para cliente e shop tour, neste final de semana, R$ 32,5 documentado. Olha, R$ 32,5 documentado, está fechado o negócio, peça única. O primeiro que chegar no sábado, cedinho já vai levar, viu? Ele estava em cedinho, já vem e já aproveita. Agora, essa parte aqui de usados está abarrotada também de carros, não é? Isso, cheia de usados, inclusive, estamos arrumando aqui. Você está expandindo a garantia? Isso, a nossa garantia é o seguinte, começamos com uma garantia de dois anos ou 60 mil quilômetros para carros usados da marca Volkswagen. Para carros usados da marca Volkswagen. Então, não pode perder, não. É passar por aqui neste final de semana. Eles vão te esperar no sábado e no domingo, das 9 até as 6, durante a semana das 8 até as 7 de noite. A Vinda Santo Amaro, 4.800. E o telefone, Richard? 533-0555. Marcas Amóveis.